Quando eu for eu vou sem pena Sem a mão pra lhe cuidar Curva de rio sereno Sem proa pra navegar E tanta beira de estrada Sem um moço pra pousar O que eu fiz é muito pouco Mas é meu e vai comigo Deixo muito inimigo Porque sempre andei direito Agasalhei neste peito Muita cabeça chorando Morena minha até quando Você de mim vai lembrar Quando eu for eu vou sem pena Pena vai ter quem ficar Quando eu for eu vou sem pena Pena vai ter quem ficar Quando eu for eu vou sem pena Pena vai ter quem ficar Morena tão desamada E tão precisada de amar A sucena delicada Sem a mão pra lhe cuidar Curva de rio sereno Sem proa pra navegar E tanta beira de estrada Sem um moço pra pousar O que eu fiz é muito pouco O que eu fiz é muito pouco Mas é meu e vai comigo Deixo muito inimigo Porque sempre andei direito Agasalhei neste peito Agasalhei neste peito Muita cabeça chorando Morena minha até quando Você de mim vai lembrar Quando eu for eu vou sem pena Pena vai ter quem ficar Quando eu for eu vou sem pena Pena vai ter quem ficar Pena vai ter quem ficar Pena vai ter quem ficar